Boa noite a todos. Estamos aqui para divulgar o Boletim Epidemiológico do Município de Venturosa. Hoje, 19 de agosto de 2020, nós temos hoje 177 casos confirmados. Destes, 146 estão recuperados, 22 em recuperação, 2 em internação hospitalar e 20 no isolamento domiciliar. Temos 349 casos descartados, 46 casos suspeitos, aguardando o resultado. E estamos hoje com 9 óbitos confirmados por Covid, nenhum em investigação, 2 respiradores, nenhum em uso, 10 leitos com 2 ocupados e 1 paciente em UTI. Os casos novos de hoje são duas mulheres entre 40 e 50 e um homem entre 40 e 50. Desde o início das gravações, este é o primeiro dia que eu venho com alguma coisa pronta, com algo escrito antes. E é a primeira vez que eu venho com o coração tão sofrido, tão pesado. Não que os óbitos que aconteceram antes não tenham tido importância. Mas sim, porque anunciar 3 óbitos por Covid num único dia dói. E aí eu tenho que perguntar, quantas famílias mais terão que passar pelo que estão passando hoje? Terão que enterrar os seus entes queridos por Covid? Para que a gente entenda que o Covid não acabou. Ele continua circulando em nossa cidade, firme e forte. Quantos mais terão que sofrer ou lutar entre a vida e a morte num hospital? Muitas vezes numa UTI ou outras vezes sozinho, num ambiente estranho, sem nenhuma pessoa conhecida para lhe alento ou uma atenção, enquanto luta pela sua vida. Porque simplesmente você que é o suspeito, ou você que está com seu caso confirmado, continua circulando na cidade. Como se não tivesse responsabilidade nenhuma em transmitir para uma outra pessoa e essa pessoa vinha morrer por causa da sua responsabilidade? Para a vitória do Covid no nosso município, nós precisamos conseguir o essencial que nunca a gente conseguiu, que é o isolamento e o distanciamento social. Se a gente for buscar índices anteriores, o nosso índice de isolamento nunca passou de 50% desde o início. Então, agora eu venho pedir, precisamos do apoio de vocês, porque senão tudo está perdido. Os óbitos de hoje podem aumentar, podem triplicar, amanhã pode ser o seu pai, sua mãe. Nós que somos jovens, ainda podemos passar por ele. sem complicação nenhuma. Mas os nossos pais, os nossos avós ou outros entes queridos que tenham alguma doença de base, podem vir a óbito. Então, gente, vamos seguir o que a gente pede. Não é tão difícil, não. Vamos evitar sair de casa. Se sair, se sair, saia para aquilo que é essencial. Se sair, use máscara. Tomem cuidado de higiene, que todo dia a gente fala, que todo dia vocês veem. Eu não estou pedindo uma coisa aqui hoje, que nunca tenha sido pedido. Pelo contrário, nós estamos orientando e pedindo isso diariamente. Evitem as aglomerações. Evite bar, evite festas, evite aniversário. Evite reuniões de família e visitas. Não faça isso porque eu estou pedindo, não. Faça isso para evitar ter que enterrar uma outra pessoa, uma pessoa da sua família dessa vez. Hoje não foi a sua, mas amanhã pode ser. E essa luta é nossa. Vamos juntos vencer essa. Mas sem a ajuda de vocês, é um trabalho perdido. Boa noite, até amanhã.